Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o... Ronaldo! Tá rolando, caralho, tá rolando! Então galera, tô aqui com a Miss Kevin, esse cara super gente boa, um vídeo pra caramba que eu curto muito. E aí, como é que foi o show? Curtiu? Você esperava a recepção da galera? Ah, o Ronaldinho Gaúcho tocou pra mim, sabe? Catei a bola, só fiz o básico, né? Gol, né pai? Pesado, o baile foi foda, caralho. Foi foda, foda. Sobre lá no começo, no início da tua carreira, assim, foi difícil, teve ajuda de alguém, como é que foi? Ah, foi um pouco difícil, sim. A caminhada é difícil, né? Não é fácil, às vezes geral pensa que, ah, você MC gravou uma música ali, pensa que vai estourar, pensa que vai ficar nas pistas, mas não é assim, né? Tem que correr atrás do seu objetivo, do seu sonho e seguir, né? Tá aí, hoje em dia, hoje tô aqui em Florianópolis, tô mutuando daquele jeito, mas não foi fácil pra ninguém, não. Por mais que tu já tenha realizado vários sonhos, a gente sempre tem algum sonho guardado, assim, tu tem algum sonho guardado? Tenho. Meu sonho mesmo que eu queria ser antes era ser jogador de futebol. Futebol, pai joga. Pai joga, cachorro. Pai joga, viado. Sobre os seus fãs, assim, a mulherada é muito histérica, ou são mais de boa, assim? Logo é foda, mas é bom, né? Gratificante, querendo ou não, os fãs, o reconhecimento do fãs é... não tem igual. Dá uma palinha aí pra galera, um salve pra galera do canal, tá rolando. Pode cantar. Tudo mudou, mas ainda não mudou nada. Bike virou errinho e o que era descalço, hoje sobe as marchas, vem com papo, te maliza. Tá rolando essa batizada, ela joga o bumbum, salve rapaziada. É nóis, essa foi a entrevista pesada com o MC Kevin. Tá rolando! É nóis, essa foi a entrevista pesada com o MC Kevin.